18. Preserve a santidade. É como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, não pode refletir num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo, o C.S. Lempis. 18. Na década de 90, quando eu ainda estava nos primeiros anos do Ministério Pastoral, tive uma experiência memorável. Nossa equipe pastoral se revezava na pregação dos cultos e eu estava escalado para o próximo domingo. 19. Como tinha uma viagem marcada para aquele final de semana e voltaria somente na tarde de domingo, procurei preparar a mensagem com antecedência. Contudo, no sábado pela manhã, acordei com uma impressão em meu espírito de que a mensagem de Deus para a nossa igreja não era aquela que havia planejado. 20. Fiquei um pouco incomodado porque, por um lado, queria ser o mensageiro fiel para transmitir o que o Senhor reservara ao seu povo. Por outro, não havia tempo hábito para preparar uma nova pregação. 21. Levando em conta a intensa agenda de ministrações do dia, eu não queria errar e não conseguiria imaginar como lidar de forma correta. 22. Ao longo de todo aquele dia, a mesma impressão vinha repetidas vezes ao meu espírito. Depois de último culto da noite, ainda participei de uma reunião com a liderança da igreja. 23. Em seguida, minha esposa e eu tiramos um tempo para ministrar ao pastor e à sua esposa. Fui dormir muito tarde e lembro-me de ter ido para a cama orando. 24. Pai, tua palavra diz que ao teus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Amanhã tenho mais um dia corrido, além da viagem de volta. 25. Se tens outra palavra para a celebração deste domingo, peço que fales comigo essa noite. 25. Então, tive um sonho. Não é algo que acontece frequentemente comigo, mas eu sabia antes mesmo de acordar de que aquele sonho era profético, 26. Porque Deus estava falando comigo. Eu me via em uma dimensão diferente de qualquer coisa que conhecia ou mesmo conhecerei. 27. Alguém se aproximava de mim, pelas minhas costas, à minha direita. Eu queria virar para olhar quem era, porém sentia que não possuía permissão para isso. 28. Aquela pessoa começou a falar comigo. A impressão que você teve em seu espírito ao longo do dia está correta. 28. É o testemunho do Espírito Santo em você. A mensagem que você deixou preparada poderá ser pregada em outro culto. 29. Mas para este domingo, o Senhor teria uma palavra específica a ser transmitida à igreja. 29. Mas qual seria a mensagem? Esse era o questionamento do meu interior. 30. De repente, diante de mim, surgiu um texto bíblico. A porção das escrituras que eu via era a seguinte. 30. Qual a mosca morta faz o guento do perfumador exalar mau cheiro? 30. Assim, é para a sabedoria e a honra um pouco de estúcia. Eclesiastes 10.1 Eu entendi que esse seria o texto base, o ponto de partida do sermão. Ainda lembro da preocupação que senti ao considerar o conteúdo de tal versículo. O que poderia sair dali? Afinal de contas, não é bem o tipo de versículo que a maioria de nós tem grifado na Bíblia, cheio de anotações em volta. 30. Ou mesmo um dos que se sabe de cor. 31. Naquele momento, a pessoa do sonho que ainda se encontrava atrás de mim começou a orientar-me e disse que havia duas mensagens contidas no versículo. 31. A literal e a simbólica. 32. Também confirmou que o Senhor queria que eu pregasse a mensagem simbólica, como advertência profética. 32. Então, indaguei. Se eu não consigo entender nem a mensagem literal, como poderia entender a simbólica? 32. Ao que essa pessoa pacientemente esclareceu-me tanto uma quanto a outra. Um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Ele explicou que o texto indicava um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Poucas moscas ou mesmo uma só pode comprometer bastante perfume. Então, estabeleceu a comparação. É como aquele ditado popular que vocês têm. Fulano pode acertar mil vezes, mas se errar uma... Naquela época, o perfume não era industrializado como hoje em dia. Tratava-se de uma produção simples, caseira. As essências eram extraídas de plantas, flores mergulhadas em óleo. Uma vez que este possui a capacidade de reter cheiro e sabor daquilo que permanece nele. Ainda usamos essa técnica na culinária. Introduz-se temperos e condimentos no azeite para que ele absorva tanto o cheiro quanto o sabor do que foi agregado. É claro que quanto mais tempo passa, mais intenso fica um tanto gosto como o odor. A produção de perfume não era imediata, mas sim um processo a longo prazo. Portanto, enquanto durava o processo, o óleo deveria ser devidamente guardado e protegido. Se insensatos caíssem no recipiente, o mau cheiro deles poderia comprometer o perfume que vinha sendo preparado. Em outras palavras, um pouco de coisa ruim, insensatos que cheiram mal, pode comprometer muita coisa boa. O perfume todo do frasco. A alegoria foi usada em eclesiaste para indicar que um pouco de astúcia compromete muita sabedoria e honra. Foi me explicado que essa era a mensagem literal. Então, o visitante, entre aspas, em meu sonho, prosseguiu. A mensagem simbólica é a seguinte. O óleo do perfumista tipificava a unção do Espírito Santo. O perfumista indica o bom testemunho ou a capacidade de refletir Cristo. Já as moscas mortas, tipo de inseto associado a lixos e cocos em decomposição, figuram impurezas. A tolerância de muitos cristãos, como as impurezas, tem roubado deles mais do que imaginam. O que está faltando para a igreja não é unção. O problema é que a unção acaba comprometida pelas impurezas. E a pergunta a ser feita é, por que as moscas caíram no óleo do perfumista? Recordo que passei enquanto refletia sobre o versículo. O texto bíblico não fornece esse detalhe. Só diz que as moscas foram parar lá, mas não diz como, porque a resposta é implícita, é uma questão de lógica. As moscas só caíram no perfume porque ele estava descoberto, destampado e desprotegido. A verdade é que muitos cristãos não estão sendo cuidadosos e baixam a guarda para pequenas impurezas. Defende-se ao dizer que não estão em pecado, mas não percebem que estão sendo levados aos poucos em direção a ele. Naquele sonho, o senhor enfatizou que muitos pecados sérios começaram com tolerância e pequenas impurezas. Por isso, eu estava sendo comissionada a proclamar uma convocação ao lugar da pureza. Ao longo de 25 anos de pastoreado, já tratei com muitos casais devastados pela dor do adultério. Na maioria das vezes, o problema começou com pequenos flertes, fantasias mentais e jogos emocionais. O descuido com pequenas impurezas abriu a porta para o pior. Não se trata de legalismo, mas de zelo, de cuidado. Isso porque as pequenas concessões podem trazer grandes estragos. Além do mais, vigilância, cuidado e atenção é uma mensagem bíblica em Marcos 14, 38. Observe como o livro de Cantares fala de raposinhas que destroem toda uma vinha. Apoie-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. Cantares 2, 15. A palavra hebraica traduzida como raposinhas é katam. De acordo com o lexo de strong, significa jovem, pequeno, insignificante, sem importância. Note que o versículo fala primeiro de raposas. Depois usa o termo katam, que foi traduzido como raposinha, porque indica algo novo e pequeno. Portanto, uma provável referência de filhotes. Porém, o sentido de insignificante, sem importância, não pode ser ignorado. Penso que o uso da palavra katam possa indicar não apenas filhotes de raposa, mas a ideia de que a própria raposa, já adulta e plenamente crescida, seja pequena e aparentemente insignificante. Mesmo assim, com poder destrutivo contra as vinhas. Nossa santidade deve ser intensa e completa. Não podemos tolerar pequenas impurezas, presumindo que não terão dano. O pregador argentino Sérgio Scaglini, no livro Fogo Consumidor, faz a seguinte afirmação. Ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito. 98% de pura água mineral e 2% de água de esgoto. Contudo, muitos cristãos permitem que o esgoto espiritual se infiltre em sua vida. Não há pecadinhos sem consequência na vida cristã. Todos eles, por menores que pareçam, possuem o poder de comprometer coisas boas com o óleo e o perfume. Não digo que não haja diferença de gravidade entre tipos de pecado, porque a palavra de Deus é clara sobre tal distinção. Veja a afirmação divina acerca do pecado e dos filhos de Eli, o sacerdote. Era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor. O próprio Jesus, falando a Pilates, declarou. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, 11. Já ouvi pregações que afirmam não existir pecadinho e pecadão, que todos eles são iguais. Gentilmente discordo. Pecados podem ser iguais no sentido de separar o homem de Deus, mas não são iguais nas consequências que produzem. Nem diante de Deus nem das pessoas. Contudo, há uma enorme diferença entre reconhecer que pecados possuem consequências diferentes e achar que há pecadinhos sem consequência alguma. Quando achamos que não há consequência, descuidamos. E se deixamos o frasco de óleo descoberto, o acidente é apenas uma questão de tempo. Deus quer restaurar a manifestação de sua glória na igreja, mas não há avivamento sem santificação. Recorro mais uma vez a John Bevere, em um dos seus escritos e meus ensinadores favoritos, no livro Kriptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força, um dos melhores livros sobre santidade que li em toda a minha vida. Bevere apresenta uma alegoria bem contemporânea, a ficção do Superman, criada na década de 30. Tornou-se conhecida no mundo todo, seja pelos quadrinhos ou pelas telas do cinema. Há alguns paralelos que podem ser traçados com fins pedagógicos. O Homem de Aço não é deste mundo, e nós também não somos. Ele possui superpoderes, nós também. Ele luta contra o mal para estabelecer o bem, missão igual a nossa. Porém, algo rouba a força do super-herói, a Kriptonita. Ele possui a capacidade de neutralizar seus poderes e enfraquecê-lo, incapacitando de cumprir sua missão. Nós também temos uma Kriptonita espiritual, que produz em nós o mesmo efeito, o pecado. Enquanto não mantivermos distantes, sabotaremos a verdadeira dimensão de glória que poderíamos desfrutar. Maior patrimônio. As Escrituras evidenciam que o projeto de Deus para nós envolve santidade. Mas por que ela é tão importante? Em primeiro lugar, a santidade não é um fim em si mesma. Na verdade, sua presença ou ausência determinará se o homem alcançará ou não aquilo que o Criador planejou para a humanidade, intimidade e comunhão com ele. Isso revela quão fundamental é viver em santidade. Sem ela, não cumprimos a essência do propósito divino, que é relacionamento. Além disso, se pecado é transgressão da lei ou desobediência aos mandamentos divinos, em contrapartida, santidade tem tudo a ver com obediência à palavra de Deus. Então, qual é o valor, a importância de guardar os mandamentos do Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. O valor da obediência, que é uma expressão de santidade, está no fato de que ele nos leva a desfrutar mais de Deus. Jesus prometeu-se revelar aos que o obedecem. Sim, revelar é sinônimo de manifestar. A palavra grego usada, dados dos manuscritos originais, é empanzino. E, de acordo com o strong, significa manifestar, exibir, tornar visível, mostrar-se, aparecer, ser manifesto, tornar conhecida. A nova versão transformadora optou pela seguinte tradução. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. A obediência, portanto, é uma expressão de amor a Cristo, que nos leva a experimentar mais de seu amor e da revelação de sua pessoa. Provavelmente foi diante da constatação desse princípio bíblico que Agostinho afirmou. Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior de nossas falsidades. Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. O apóstolo Paulo também ensinou sobre a relação entre santidade e uma comunhão íntima com o Senhor. Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 16 O cumprimento da promessa divina, habitarei e andarei entre eles, está condicionada à atitude correta do homem. Por isso, retirai-vos do meio delas, separai-vos, diz o Senhor. Essa atitude correta leva a desfrutar do resultado prometido pelo Pai Celestial. E eu vos receberei. Somente depois de enfatizar a responsabilidade humana de separação, de santidade, é que Paulo conclui a aplicação prática. Tendo, pois, o amado, os tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1 Em outras palavras, o apóstolo chama a visualizar o cumprimento das promessas, condicional à nossa santificação. Nas palavras de John Bevere, no mesmo livro citado há pouco, Portanto, a santidade não é um fim em si mesma, como os legalistas a apresentam. É a porta de entrada para a verdadeira intimidade com Jesus. Ao evitar ensinar sobre a santidade, o que fazemos é bloquear o caminho que nos leva à intimidade com o nosso rei, o que é que todo crente deseja mais do que qualquer coisa. Diante disso, é importante questionar, se Deus é o nosso maior valor e a santidade é o caminho para desfrutá-lo, seria exagero declarar que a santidade é um dos nossos mais valiosos patrimônios? A santidade vale mais do que nossa própria vida. É isso que as escrituras sagradas mostram quando falam de resistir até o ponto de derramar o próprio sangue na luta contra o pecado. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha do pecado e que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12, do 1 ao 4. Quando a Bíblia fala sobre não termos resistido até o ponto de derramar sangue, não está ensinando que a guerra contra o pecado nos machuca, e sim que, se necessário for, cheguemos ao mais elevado nível de luta, morrer na batalha contra o pecado, mas não se entregar. A nossa tradução transformadora usa as seguintes palavras, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Tal declaração deveria nos fazer enxergar o valor intermediante da importância da santidade. Ela vale mais do que a própria vida. Provavelmente, foi esse entendimento que levou Sadraque, Mesaque e Abidinego a não se curvar diante da estátua levantada pelo rei da Babilônia. Ainda que com a clara sentença da morte a quem assim fizesse, o mesmo deve ter encorajado Daniel, que preferiu encarar a cova dos leões do que negar a Deus como seu Senhor. Encontramos a mesma mensagem no ensino de Cristo. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque o lance de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não todo o teu corpo para o inferno. Sei que a maioria dos estudiosos trata essa declaração como uma instrução figurada, não literal, até porque o pecado não está apenas no que os nossos membros fazem, uma vez que eles acabam meramente executando impulsos interiores. Alguém pode ficar cego, mas imaginar o que não deveria. Alguém pode ficar maneta e, mesmo assim, desejar pegar o que não deveria. O ponto inquestionável na abordagem de Jesus é que honrar a Deus como uma resposta de santidade vale mais do que preservar os membros do próprio corpo. Obviamente, o Senhor é nosso bem maior, nosso maior patrimônio. Contudo, não podemos ignorar que a santidade ou a falta dela que determina se veremos e desfrutaremos dele, como está escrito. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No Hebreus 12, 14. Evitar a santidade é evitar a própria pessoa do Senhor e a comunhão que poderíamos manter com Ele. Já preservar a santidade, tão necessária e fundamental, envolve o cuidado de não deixar o frasco de óleo exposto descoberto. Ainda citando John Bevere, a santidade não é algo negativo. Pelo contrário, é uma das verdades mais positivas do Novo Testamento. Quando realmente entendemos o potencial dela, iremos proclamá-lo nos lugares mais altos. Seja cuidadoso. Já vimos que a santificação é uma obra tanto divina quanto humana. Nenhum dos dois lados trabalha sozinho. Complementarmente, as Escrituras Sagradas revelam que Deus nos escolheu e chamou para a santidade. Nesse sentido, a responsabilidade permanecer firme é do homem. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar-lhes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, por epístola. Segundo a Tessalonicenses 2, 13. Há um chamado, há uma capacitação divina para que sejamos santos, mas a responsabilidade de preservar o óleo e mantê-lo protegido das moscas é toda nossa. Permanecer firme, vigiar e preservar a santidade são aspectos que refletem o papel humano no processo santificador. Naquele sonho que descrevi no início do capítulo, a pessoa que me orientava sobre a pregação também disse muitos cristãos têm brincado com as pequenas impurezas. À medida em que avançam nelas lentamente, não enxergam nenhum dano imediato, acabam se iludindo como se não estivessem caminhando em direção à ruína. Como ilustração do perigo dessa atitude, conte aquela história do seu primo que não podia sujar o tênis. Permita-me descrever o ocorrido. Quando eu era garoto, com 12 anos de idade, vivi uma situação inusitada com o primo meu. O dia começou com chuva e as precipitações se estenderam, deixando-nos ilhado em casa, sem poder sair para brincar. Ao final da tarde, quando a chuva deu uma trégua e finalmente pudemos sair da reclusão doméstica, meu primo resolveu estrear um tênis novo que havia ganhado dos pais. Quando minha tia ouviu, ela foi logo protestando. De forma alguma eu vou permitir que você saia com esse tênis novo para brincar. Meu primo, num tom de frustração, replicou. Ah, mãe, já faz uns dias que ganhei meu tênis novo e ainda não pude estrear. Minha tia devolveu. Esse tênis não é para brincar, é para sair. Acho que só a minha geração entende essa diferença que os pais faziam. Ele prosseguiu. Choveu o dia todo e eu sei muito bem onde vocês vão brincar. Você vai e volta com ele todo sujo e depois quem tem que lavar o tênis sou eu. Mas o garoto insistiu. Mas eu prometo não sujar, prometo tomar cuidado. A réplica voltou de ponto. Essa é uma promessa que você não tem condição de cumprir. A resposta ainda é não. Para resumir a discussão, se estendeu por um tempo e nenhum dos dois parecia estar disposto a ceder. Até que meu primo disparou. Mãe, por favor, deixe-me sair com o tênis novo. Se eu voltar com um pinguinho de sujeira nele, a senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Imediatamente, a mãe do garoto, em tom de desabafo, gritou. Agora eu vou deixar você sair com o tênis só para te dar uma surra na volta. Vou te esperar com a cinta na mão. Assim, ele conseguiu o que queria. A princípio, estava todo cauteloso. Enquanto andávamos aleatoriamente, evitava passar perto das forças de água na calçada ou mesmo no asfalto. Havia muitas casas em construção no bairro em que crescia. Uma das principais diversões era fazer delas um pátio de recriação. Meu primo e eu amávamos frequentar aquele tipo de ambiente. Enquanto caminhávamos por um bairro próximo, avistamos o alvo. A obra na casa já estava em fase final, com lajo e telhado. Faltava instalar portas e janelas e começar o acabamento. Não tinha muro nem portão. E, diferente de hoje, há mais de 30 anos atrás, os construtores não deixavam nenhum tipo de empencilho à entrada de alguém. Recordo-me de meu primo protestar que eu não tinha levado ali antes. Ele morava em outra cidade. E convidar-me a entrar para explorar um novo lugar de aventura. Respondi, e você está pensando em entrar nessa casa por onde? Deixe-me tentar montar o quadro visual completo. A casa estava sendo construída num terreno entre outras duas casas já edificadas, com gente morando. Portanto, embora sem muro de frente, estava murada dos lados e só tinha entrada pela frente. O terreno era pequeno e devia medir cerca de 10 metros de largura. No pequeno espaço da entrada havia alguns obstáculos. Uma pilha de tijolo em uma das paredes e um monte de brita, pedra miúda, usada na construção civil, encostada na outra parede. Entre os tijolos e a brita, um monte de terra e um de areia. No meio de tudo, restava apenas uma enorme poça de água. Eu não conseguia ver por onde ele poderia entrar naquele lugar sem sujar seu par de tênis novo. Eu dou um jeito, meu primo retrucou. Lembre-se da sua mãe aguardando, pronta para a disciplina, disse eu. Ainda recordo bem a resposta. Eu sou invencível. Nada do que falar se poderia dissuadir ou da ideia de entrar lá. Depois de uma breve análise, declarou. Já sei por onde entrar. Tem uma pequena ponte em cima da poça de água. A tal da pequena ponte era uma tábua de madeira, dessas que se usa para fazer caixas de concretagem. De fato, eu ia de uma extremidade da poça de água. Eu adverti que o peso dele da madeira envergaria, mas ele discordou e afirmou com toda a segurança. Tenho certeza que dá para eu passar ali. Ele foi devagarzinho, com passos lentos e cuidadosos. A madeira arranjou um pouco, envergou um pouco, mas a verdade é que ele conseguiu atravessar sem sujar o tênis. Já do outro lado, comemorou. Porém, em vez de simplesmente entrar na casa, que era o objetivo inicial da travessia, ele decidiu voltar. Quer saber? Foi fácil demais. Agora vou atravessar de volta. Só que andando normalmente. Novamente, repetiu a façanha de não sujar o tênis. Então, concluiu mais uma vez que fora fácil demais. Esparou. Agora vou passar correndo. Eu sou invencível. Enquanto corri o impacto do pé, fazia a madeira bater na água, eslameada, espirrando para os lados. Contudo, não sei como, meu primo chegou do outro lado sem um único respingo de sujeira no calçado. Eu disse que sou invencível? A essa altura, eu já estava quase acreditando na sua invencibilidade. Foi aí que ele achou que poderia fazer melhor e avisou. Agora eu vou passar pulando na tábua. Não faça isso. Você está do lado de dentro pela segunda vez. Lembre-se da sua mãe esperando para corrigi-lo. Você não precisa fazer isso. Eu sou invencível e vou provar isso ao passar pulando na tábua. Insistia teimosamente. Dessa vez, ao chegar na metade da tábua, o peso do seu corpo dele pulando, fez com que a tábua envergasse tanto que os dois pés afundaram inteiros na água suja. Eu assistia indignado. Ele com a cara de surpresa, como se algo impossível tivesse acontecido. Olhou para mim e concluiu. Sujou. Então acrescentou. Quer saber? Já que está sujo mesmo, contar as palavras pulou em cima da tela da tábua para dentro da poça de água, provavelmente para tentar espirrar água em mim ou talvez molhar e sujar o resto da roupa. Não sei bem o motivo. Entretanto, naquele instante, levei um dos maiores sustos da minha vida. Meu primo simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Eu não conseguia entender o que havia acontecido. Como alguém podia sumir dentro de uma poça de água? Fiquei inerte, atônico, tentando entender o ocorrido, mas sem reação alguma. Até que mais de um minuto depois, ele emerge daquela poça gritando, é fundo aqui! Havia um poço ali e a madeira sinalizava o perigo. A abertura devia medir no máximo um metro quadrado. Com a chuva do dia todo, o poço encheu, transbordou e virou uma enorme poça de água. Quando o rapaz correu e pulou sobre a tábua, ele se deslocou do lugar original. Quando meu primo pulou na água, avermelhada de terra, achando que se tratava de uma mera poça, acertou um cheio no buraco do poço. O pior de tudo foi que quando afundou, ele descobriu que o poço estava cheio de entulho. Ficou enroscada em um pedaço de arame preso em alguns galhos de árvore, com pouco espaço para movimentos e nenhuma visibilidade. Quase aquele episódio termina com um trágico afogamento. O mensageiro daquele sonho afirmou categoricamente, muitos na igreja estão se comportando de modo parecido. Eles se arriscam em algo pequeno que quase não parece poder sujá-los. Por sentirem que escaparam ilesos, ganham coragem para arriscar um pouco mais. Em algum momento, o sentimento de invencibilidade os cega e, ao invés de serem cautelosos, começam a se expor cada vez mais. Assim, seguem progressivamente até que o pior aconteça. A vigilância precisa ser parte do zelo da santidade em nossas vidas. Nas palavras de Richard Woutley, embora, nem sempre recorramos a condenação de nós mesmos, é sempre seguro suspeitarmos de nós mesmos. de nós mesmos. Obrigado.